Neste capítulo, poderíamos perguntar por que a repetição da tribo de Benjamim? Entretanto, esta parte da Bíblia mostra nomes de pessoas e cidades que deixaram um ensinamento para história e atualidade. Ao fazer uma leitura mais detalhada, mais atenta, podemos observar os descendentes de Benjamim. Em 1 Crónicas 8.8, Sarain gerou filhos na província de Moab, depois de ter repudiado Ruzim e Baara, que haviam sido suas esposas. É interessante notar como, ao nos misturarmos com pessoas que não têm os nossos mesmos princípios, os princípios cristãos, mais cedo ou mais tarde acabaremos aceitando os costumes pagãos e, consequentemente, abandonaremos a Deus. Lembremos que Moab era uma cidade pagã e Sarain, como descendente de Benjamim, filho de Israel, não podia se misturar com as filhas dos homens. Se observarmos cuidadosamente o livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 e 5, encontramos Mesa e lemos o seguinte. Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava o rei de Israel com mil cordeiros e cem mil carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Pensar que a luz e as trevas podem conviver em paz para sempre é viver na ingenuidade. Mais cedo ou mais tarde, um deles prevalece. O ideal seria que a luz iluminasse a escuridão. E essa mensagem é válida para nós hoje, jovens e adultos. Se estou pensando em me unir a pessoas com quem não compartilho os mesmos princípios, é melhor me afastar. As decisões que tomamos nesta terra têm consequências eternas. Considerando a primeira vista, poderíamos ignorar o fato de que este capítulo é composto de pura genealogia. Entretanto, os descendentes de Benjamim têm muito a nos ensinar. Deus nos convida hoje a não nos afastarmos de sua presença. A única maneira de permanecer na luz é continuar o relacionamento com Jesus Cristo. Se começarmos a negligenciar nossa comunhão com Deus, as coisas do mundo parecerão claramente atraentes, bonitas para nós. Mas este livro nos mostra que se temos afinidade com aqueles que não têm a mesma mentalidade e os mesmos princípios que nós, devemos ficar preparados para sérias consequências espirituais. Hoje, Deus nos convida a ficar ao seu lado, e a lutar esta guerra, revestidos da sua armadura, dos seus princípios. Amém. Ótimo dia para você. Amém. 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 Obrigado.